Tenta roubar esse carro ai Caralho Tenta roubar o carro Mal que deixou a moto cair Porque ta com Eu vou fazer a maquina do tempo Isso que eu já te bolo Voltar pro passado Vou escrever Outro preparado na moto Vou ter que dar fuga agora Agora segura a pica Não Ai Lucas Você ai no video Você ai no video Caralho Ajudando o povo Caralho Que vagabu Você ajudando que porro de moto É queda ali E